Tem na casa, no meio do nada, tem alguma coisa lá em cima. Primeiro vamos pegar madeira. Oi, você não bugou? Eu não tinha quebrado essa madeira. Ok, pegamos bastante madeira. Joga isso fora. Eu acho que eu fiz muitos gravitos. Peraí. Ok. Sem mais interrupções. Ok. E... Ok. Ok. Não. Uai. Ah! Agora sim. Bora dar uma explorada nessa construção. Ok. A gente tem uma mesa de trabalho aqui. Se eu souber. Não. Não. Peraí. Deixa eu... Não. E aí. Não. 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 Peraí, 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 como assim, como assim, comando e bloque? Hum, mas eu tô no survival, fazer uma espada também, aliás, vou pegar mais um por precaução, é, eu fiz errado, então, mas dá pra usar pra fazer barco, dá pra fazer uma pá, ok, bora dar uma olhada na parte de cima, pra invocar um wither, peraí, ai, meu Deus, deixa eu jogar só isso fora, vai facilitar quando for fazer mesa de encantamento, no meu Deus, que suco! Ah, esse aqui era pra pedir dragão! Sobrou! Ainda tem esses! Não, ainda não acabou! Eu quero, é só isso! Ah, joga, 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 ô! Pelo amor de Deus! Ah, vai, duas bancadas de trabalho, tá bom! Vai que eu esqueço uma na caverna? Peraí! Peraí! Pra pegar a areia das almas é bom pá! Ok! Eu vou invocar um wither! O que? Ok! óbvio. Ah, fui dar uma explorada, mas não tem mais nada não. Oh, ah, sobe. Oh, pelo amor de Deus. Hum, ok. É só botar isso aí correndo. Ok, mas só tem três. Como que eu vou fazer o resto? Peraí, e esse bloco de comando? É. Vai que com o bloco de comando funciona, né? FIM! Ah! Onde está a storm? Ok. Ok. Uai! Uai! Tô só pra dar uma olhada. Galera, vocês viriam o que aconteceu, né? Eu morri pro Witherthor, mas já tô com equipamentos novos. E olha o que que eu encontrei, só coisa boa. Pelo amor de Deus, ele não vem aqui. Mas foi um sacrifício pra ajudar aquele bicho. Aqui tem ferreiro. Peraí, duas igrejas. Será que aqui tem dois ferreiros? Se aqui tiver dois ferreiros. Eu não quero nada. Eu não tenho nem carvão. Olha o que que eu consegui. Peraí. Não! Eu não quero nada. Eu não quero nada. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Por que você ainda está com os 64 packs de livros? Eu consegui recuperar os 64 packs. Ah, de novo. Ah, de novo. Ah, de novo. Nossa. O que foi acontecendo? Eu não consegui comer. Uma coisa muito importante. É a coisa mais importante do jogo. Isso, galera. Isso é a coisa mais importante do jogo. Oh, pelo amor de Deus. Está lá atrás. Se tivesse que estava ferrado. Estou com medo de olhar nessas casas, porque vai que eu vou muito longe. Cama amarela. Cama amarela, minha cor favorita. Mãe, já está ficando de noite. Eu mal olhei. Ali não tem nada. Não tem nada. Ai, aqui não tinha nem um ferreiro. Tô com medo de voltar. 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 Eu sabia. Pera aí. Agora eu tenho um XP como pet. Tô com medo. Galera, só deixa eu botar o modo para não perder os itens. Porque se eu perder E perder tudo isso que eu ganhei Pelo amor de Deus, eu vou ficar com muita raiva Pronto, foi Comi Não, comi não Não é muito bom Mexer com a abelha É Que são montanhas Peraí, isso daqui é uma caverna Eu tinha jurado que tinha uma caverna aqui Ah, tem sim Peguei a carvalho ali e primi Oh Meu Deus Do céu Se eu tivesse morrido É bom aproveitar e pegar muita pedra Pedra também Que? Que é só Quando? Que? 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 Pelo amor de Deus, era só um carvão pra ketã Vocês podem achar que eu tô até usando criativo Mas eu não tô É só Deixa eu aproveitar pra pegar mais algumas pedrinhas, né? Peguei as pedras, peguei tudo É o que? Aquele Wither parece ser muito mais forte Eu achava que, tipo, não ia acontecer nada Porque eu nunca juntei um Command Block Mais um negócio Uh, mais carvão Mais Como tem carvão, quer dizer que existe carvão infinito Olha quem que tem que ir lá Ali parece que tem uma caverninha Tá vendo aquele buraco ali? Que é uma caverna Galera, esse vídeo não vai ser postado no dia exato Porque vocês sabem como é que é a edição, né? É muito difícil Ok E aí, agora a gente vem aqui Nossa, eu nunca vi aqui Não, era pra pegar madeira Tá ficando de noite de novo Vaquinha Por que que sempre, quando tá ficando de noite, eu volto, Norma? Galinha Bom Meu Deus Tô com 33 carvões Hoje eu vou enfrentar a noite Eu não vou dormir, não Ó Ó Pelo amor de Deus Não tem árvore aqui perto, não Eu tenho que sair do meu lugar pra ir caçar árvore Nossa, aqui é outra caverna, pelo amor De Deus Quantas cavernas que tem nessa montanha Quer saber, eu vou enfrentar até a noite, não Eu vou dormir Cama amarela 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 é minha cor favorita Mas minha skin é azul Ok, a cama tá um pouquinho estranha Enquanto isso eu vou matar algumas ovelhinhas Ficou de manhã de novo Galinha, eu vou te atacar com a picareta Pois é Portinho Portinho Amarela é minha cor Amarela é minha cor Eu não consegui dormir. Ah, não. Ah. Ah, pois é. Ficou de manhã. Ó, e só pra te mostrar que eu não usei criativo, olha isso. Não, quer dizer, não deixei o tempo de dia? Então você merece ver isso. Foi só uma espadada de leve. Vai escapar não. Só duas e já tá bom. Não, vou pegar a árvore inteira, quer saber? Qual é que eu preciso? Vem. É, vou ter que pegar mais madeira. Eu usei tudo pra fazer graveto. Por quê? Pelo menos estou colando. Oh, pelo amor de Deus, come. Vou fazer uma visita pra aquele bicho. Porque já que eu renasço aqui mesmo, né? Vou dar uma visita na vila, ver como que ela tá, se ela foi destruída. E depois de ver, eu vou lá ver aquele bicho. Cadê a vila? Ah, a vila tá por aqui. Eu sou muito certudo. Será que dá? Eu acho que não, mas não vale tentar. Ah! Sou um noob. Dois riqueiros. Não. Deve também, vai que é preciso. Queria que naquela bússola tivesse um negócio. Peraí. Já, já eu consigo. Peraí, galera. Eu vou usar um negócio aqui que meu amigo me ensinou. É pra cá, então. Dou choice. Sobrik bratoantas. Ok. Meu Welty. Tá. Então, sou e de porção. Acá. Claro. ino. Eu amo. É, Luís. U.G. Tô. Eu amo. Tô. É, Luís. É, Luísa. É, Luísa. Done. É, Luísa, Vuai. Ok. Vamos lá. Ele destruiu toda a vila. Será que ele destruiu a casa inteira? Aquela casa lá? Meu Deus, aqui ele tá tudo destruído. O que é perigoso? Ok, perigoso. Peraí, vou matar ovelhas. Ok, pelo visto não sobrou nada. É isso aí. Um, meu Deus. Eu não vou comer mais isso não. O que é sabi? O que é que é a garbiz? Não, mas só isso de madeira? Ah. O que é que tem que fazer de pão? Oh, meu Deus. Pera aí, gente. Gente, meu celular tá bugado. Que solto. Voltando, gente. Meu celular tava muito bugado. Ótimo. Olhemos Espera aí, o que é isso? Espera aí Espera aí, como assim? Eu deixo todas as coisas de inútil ali Isso é inútil Espera aí, mas como assim? Do nada? Tomara que tenha fé Tem maçã dourada Espera aí, que injustiça Tem mais maçã dourada Do que comida Assim, vou ter que gastar todas as minhas maçãs, né? Espera aí, deixa eu ler esse livro Depois eu jogo fora Oh Escrito por ator Desconhecido Você Você, esse Você, esse é o Witherstorm Então Eu guardei o bloco de Comand bloco Ou bloco de comando No baú Então, se alguém fizer O Witherstorm De E se alguém fizer o Witherstorm Derrote o Wither Saibone Para fazer a Super TNT E depois a Formid Bomb Bomba E aí derrote o Witherstorm Ok Estou bem mais preparado Do que antes Espera aí Maçã Eu acho que eu não preciso mais Esse Peque De novo É, deixa isso Ah Oh, meu Deus Não funciona Isso Isso daqui não precisa É só isso Isso daqui eu preciso Para ir para o Nether É Espera aí Espera aí Espera aí Ótimo Ótimo Ok Eu vou voltar Do tempo de lava Querer que tivesse ferro Que aí eu já fazia um escudo Ok Ok, esse Livro Super bomba Eu acho que para fazer a super bomba Tem precisa de ar Ah, depois que eu matar o Simbler Blá, 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 blá Eu faço É, mas está derrubando Espera aí! Boa noite! 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 Verdade A 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 Galera, então vai ficando por aqui a nossa série de Wither Storm. Eu vou tentar encontrar ele E derrotar ele Tá falando desse super Blá, 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 sei lá Eu vou tentar encontrar ele E derrotar ele Eu também ouvi o barulho dele aqui perto Mas sumiu Então galera No próximo episódio Por que a Pinara fica de dia Quando tá ficando de noite Então a série vai ficando por aqui E é isso E tchau